A história do homem é da relação com o seu corpo. Primeiro ele é perfeito. Não é bem. Primeiro ele é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. A gente pensa a descobri-lo peça a peça. Os pés, as mãos, a caca. Um corpo. Este sacanado corpo, estes estupores. Estou a ser ingrato. Serviu-me bem toda a vida.